E aí minhas gatonas e meus gatõinhas, quanto tempo gente, eu fico emocionada bicho, quanto tempo que eu não vim aqui no meu canal, porque esse canal é meu, ele é meu Mas por que que ela foi dar pra outra e estão terminadas? Assim ó, assim ó, e sempre pra baixo, ai mãe, desculpa, ai queimou, não, basta dar uma aguinha, não vai pegar choque, é capaz mesmo de queimar, pegar o choque, e desgramar a outra, não morrer, deixa ela pegar outra, credo, tá arrependendo Eu decidi aí trazer esse vlog pra vocês, minhas irmãs e meus irmãos, porque né, sei lá, sei lá, trazer um vlog, ó, não sei gente, só decidi trazer um vlog aí, né, sempre que a mami faz alguma coisa, né, porque ela é como, ela é um pouco antissocial, ela vive presa em casa, né, a mami no caso sou eu Então eu vim trazer aí pra vocês um dia bem legal, tá, que a gente foi pra despedida de solteira da irmã lá na igreja, tá, porque eu vou pra igreja, se não eu vou sempre, mas eu vou E aí como vocês podem estar vendo, minhas amigas, eu tava tentando fazer um contorno, véi, que deu super errado, que eu vi no Instagram que a dona Larissa me mandou a minha prima Me mandou, só que ficou muito ruim, véi, aí tô tentando ajeitar, e eu usei o Duraline, né, que vocês puderam ver no começo, gente, eu usei, tô usando, tô gostando bastante Ele deixa a maquiagem à prova d'água, e testei uns novos produtos aí da Essence, novos pra mim, né, porque eles existem há muito tempo, eu acho Mas a Essence é bem baratinha, e eu testei, não gostei muito dessa bruma não, mas eu vou dar uma segunda chance pra ela, bora ver Aí a mami fazendo o delineado dela e a sobrancelha, porque de delineado a mami manja, graças a Deus Muitos anos de prática aí, galera Aí eu tava tentando ajeitar a besteira que fiz na minha sobrancelha, porque eu fui tentar usar aquele sabonete pra sobrancelha Eu não sabia como usar, eu só fui usando a louca e ficou uma merda E aí, eu tô tentando ajeitar Mas no final sempre dá tudo certo, graças a Deus, olha, dá sempre certo Impressionante Eu comprei uns lápis de boca, aí eu tava testando a cor vermelha que eu comprei Vai tá passando aí pra vocês a foto do lápis de boca Eles estavam na promociones E ficou assim, ó, não tava amando assim, mas tipo, ficou melhor que nada, sabe? Aqui eu e minha amiga Patricia fazendo várias graças no parquejo Porque, oh, she's so crazy Até andando Boa tarde Nossa, gente, essa música tava horrível, muito alta A gente aí fingindo que tava curtindo porque a gente faz a nossa atuação, né? Mas tava muito ruim, velho Aqui, o pessoal da igreja bebe socialmente, tá? Vinho, cerveja, é um licor Mas eles não enchem a cara Nas festas de fim de ano é muito comum que tenha álcool É uma coisa normal aqui, tá? Gente, meu cachorro, ele é evangélico, tá? Ele vem pra igreja com a gente sempre que dá Pra ele não ficar muito sozinho, dia de domingo, em casa Principalmente agora que tá muito calor Porque pra quem não sabe, aqui na Itália Quando começa a ficar calor, fica calor de verdade É babado E tá aí ele no momento dele de devoção, né? Todo ser que vive, louve ao Senhor E tá aí ele fazendo a parte dele Esse lindo, perfeito Mano, a minha maquiagem tava muito ruim Tava derretendo todo Eu passei muita raiva nesse domingo, viu? O inimigo tava assim, trabalhando Pra ficar irritada no dia do culto Te juro As ruas da cidade aí, gente A gente saindo da igreja Indo para o lago Não, mentira A gente tava indo pra pizzeria Não, mentira A gente saiu da pizzeria e foi pro lago Não, mentira Aí umas imagenzinhas pra vocês verem aí o caminho pro lago, porque tem gente que fala, ai, como é que é aí? Tá aí, ó, é assim, bem bonitinho, tá? E pra eu também não ficar gritando no ouvido de vocês, né, porque eu grito muito, eu tenho esse defeito, então tá aí, imagens pra vocês. Imagens, olha aí, ó. Irmãs e irmãs, aí nós estávamos já no lago, essa fração do lago se chama Lonato del Garda, e esse lago aí é o Lago de Garda, muito, muito, muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Aí a nossa amiga Karen fazendo vários selfies, ela sabe aproveitar o momento, ela faz o momento dela. Aí a tia Nail, seu, minha tia, e o Tequila, o nosso cachorro, gosto muito da minha tia Nail porque ela me aceita como eu sou, ela não concorda, mas ela me aceita, ela tem que me aceitar. Ricanha o Vangelo, o Vangelo é uma boa novela, é uma boa novela, a cãtiva novela é que todos estavam andando no inferno. Da da nascida, e você diz, eu, o que eu faço? Eu mando Maria a la Patricia. Eu mando Maria a la Patricia. Eu mando Maria a la Patricia. Cara, eu pedi pra minha mãe fazer esse take aí, bem conceito, né, eu andando e tal, com tequila, tequila amizando as plantas, só que eu me arrependi porque eu descobri que eu continuo andando que nem uma pata. Gente, aulas de passarela pra ela, pelo amor de Deus, que que é isso? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer outros vídeos aí, não gosto de ficar prometendo muito porque eu sempre prometo tudo e não cumpro nada, mas eu já tenho outros vídeos editados e eu vou estar postando aí. Se você gostou, dá um like aí pra mami, por favor, tá? Compartilha aí com quem você quiser, sua mãe, seu pai, sua amiga, seu irmão, pra ajudar a mami aqui. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.